RENOVE RUA RENOVE RUA Olha só, tá todo mundo assistindo Essa pose aí, ó, não favoreceu não, hein? Essa aí não favoreceu, gente Vamos ajudar aqui Oi, Dai Essa é da Daiane, ó lá, o nominho dela ali Um beijo Manu, a Manu, minha filha, gente Vocês que não conhecem a Manu, é minha filha e o meu pai Estão assistindo a gente Lá no RENOVE RUA Lorena, a família tá toda ligada Um beijo pra você, Lorena Tá todo mundo assistindo Olha só quem tá aqui também Um beijo, Cheirinho O Léo, tá assistindo a gente, tá trabalhando, mas tá assistindo Que linda essa selfie Ligadinhas Assistindo a gente Ó, tem mais selfie assistindo a gente Bom dia Um beijo pra você Depois vocês mandem os nomes, tá Hotel de novo Que gracinha Ele tá lá encantado Além de que ele não sabe pra onde que ele olha Porque tá vendo a titia na televisão Gente, um beijo pra vocês Foi um prazer imenso Participar aqui com o Balanço Geral Manhã E eu espero você logo mais à tarde Com a Venenosa, tá Lá com a Marina Maimone No Balanço Geral mais tarde Continue mandando aí a sua mensagem O sorteio a gente vai entrar em contato com você Tá bom? Pelo celular O pessoal que participou do sorteio aí Dos convites pro Cinemark Um beijo pra você Muito obrigada por nos acompanhar Desde as 7h15 da manhã Um beijo Tchau, até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau